Mais um Réveillon Mais um fim de ano E a vida segue o seu ciclo Réveillon Caraval Páscoa Comemorações de aniversário Férias Natal de novo E assim todo ano E como em todo fim do ano A humanidade Começa a falar de paz De amor De Deus De união Que homens patéticos Que vida patética Viver de festas No fim do ano De falsas alegrias De falsas alegrias E todo ano é a mesma coisa Todo ano é a mesma vida Medíocre A mesma vida de confusão De preconceito De ódio Você fala tanto de Deus Desse fim de ano Mas se esquecem tanto dele No resto do ano Esse é o ciclo da vida Esse é o ciclo da vida Que só se repete a cada ano Só faz trocar o número E o resto da vida Segue essa porcaria Uma vida de ficar bebendo Uma vida de ficar brigando Essa é a minha vida Essa é a sua vida Heard there was A secret cord That didn't play And it pleased the Lord But you don't really care For music Do you? It goes like this The fourth The fifth The minor four Major lift To Bethlehem Composing Aleluia 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 Your faith was strong But you needed truth You saw her bathing on the roof To her beauty And the moonlight And her words through you She tied you to a kitchen chair She broke your throne She cut your hair And from your lips She drew the Aleluia 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 Maybe I have been here before I know this room I've walked this floor I used to live alone Before I knew you I've seen your flag on the marble arch Love is not a victory march It's a cold and it's a broken Hallelujah Hallelujah Aleluia 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 Mas agora você nunca mostrava isso para mim, não é você? E lembra quando eu me movi em você A espelha espelha também E todos os respiradores que fizemos É aleluia 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 A espelha A espelha A espelha E tudo que eu aprendi Do amor Talvez que umairan Alguém Melhor É Não você tem aguardarem Ou não você tem que iria Olha a gente E a calla e a broken Aleluia 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 Cegos Muitos estão cegos Cegos pelo pecado E não conseguem enxergar o amor O amor que transforma vidas O amor que dá ao homem Deus no seu coração Mas o pecado tem acorrentado O homem não consegue enxergar a luz Enxergar a Deus Porque o pecado tem acorrentado O pecado tem destruído E tanto se ouve falar em paz e amor Nesses últimos dias Onde o novo ano está começando Aleluia 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?